E aí rapaz Ó ele ta aqui reto Muito Olha lá Filho de uma puta Vou dropar no meio do lado Olha lá o cara dropou já Agora ele vai correr muito Vamos pra... Não Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá O cara se fodeu Mano Olha lá Caralho o cara rodou Vei Tweet